Salve, galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Hoje eu decidi falar de um tema que tem sido objeto já de muita controvérsia. Esse é um vídeo que talvez fique desatualizado nas próximas semanas barra meses por conta do veto que o presidente da República fez e que pode ser derrubado em instantes. Eu estou dizendo da Lei 14.843, de 11 de abril de 2024. É uma lei que ficou conhecida como a Lei da Saída Temporária, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem outras coisas que eu gostaria de discutir com vocês. Vamos lá? Queridos, a primeira coisa que... Então, eu fiz a sequência da lei dos artigos que são modificados por ela. É possível que aqui no canal a gente tenha... Essa seja uma série de vídeos. Imagino que também eu vá fazer outros vídeos sobre essa lei posteriormente. Professor Junqueira, professora Patrícia Vanzolini. Então, vamos lá. Primeiro, o artigo 66 sofre uma modificação. Aqueles que prestam concurso, eu não tenho dúvida de que isso vai ser cobrado de vocês. É estabelecido que é competência agora expressa do juiz da execução penal determinar, letra J, a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais. Então, essa é a primeira modificação. Uma modificação que deixa claro agora. Então, não há mais que se falar em criação de dever fora das hipóteses legais. Já que nós temos aqui a atribuição desta competência ao juiz. E vamos ver que em outros momentos da lei, a lei estabeleceu quais seriam essas hipóteses. Além disso, o artigo 112 da lei de execução penal, ele mudou. Antes falava, e aqui vai surgir a primeira polêmica. Antes falava que teria direito à progressão de regime, lembra? Fechado, semiaberto, aberto. Requisitos objetivos, o cumprimento de um lapso temporal. E requisito subjetivo estabelece aqui que ele é avaliado, ou estabelecia-se, que ele era avaliado por declaração do diretor do estabelecimento. Também era boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento. Isso foi revogado. Agora, olha embaixo. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime, se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, olha agora. E pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Vejam, o que me parece importante entender aqui. O exame criminológico, e aí vai surgir uma polêmica. Antigamente, antes de 2019, o exame criminológico era obrigatório. Era uma avaliação por psicólogos que avaliavam o aspecto subjetivo do apenado. Só que isso travava a execução penal e era de baixo nível técnico ante o volume que se tinha. A lei mudou e estabeleceu que era só cartinha do diretor. Os juízes continuaram a exigir. E isso gerou uma reação da jurisprudência que falou o seguinte, olha, juiz, você pode exigir desde que concretamente motivado. Eu confesso que agora, no parágrafo primeiro, nós vamos ter uma dupla possibilidade de interpretação. A primeira é que o parágrafo primeiro consta o que já tem na jurisprudência, que o juiz pode exigir o exame criminológico desde que concretamente motivado. A segunda vai dizer que é obrigatório o exame criminológico para todos os casos. me parece, com todo respeito, que não faz sentido ser obrigatório para todos os casos. Eu acredito que vá vingar a primeira interpretação e não a segunda. Professor, essa disposição retroage ou não? Vejam, se se entender que é obrigatório para todos os casos, é um requisito da progressão, e portanto, que me parece que em sede de direito intertemporal, como a progressão é uma norma mista, direito material e direito processual, se for obrigatório para todos os casos, não me parece que possa retroagir. Agora, se for só concretamente determinado, está só cumprindo o que determina a jurisprudência, não agrava a situação do réu, portanto, eu não vejo como não possa ser aplicado imediatamente. 114, somente poderá, então, terceira modificação, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que apresentar pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. aqui, me parece que você está criando uma condição nova, porque aqui sim o exame criminológico vai ser obrigatório, e a questão é, lei, então, aqui acho que não tem dupla interpretação, direito intertemporal, só daqui para frente, só após, aos crimes cometidos após a vigência da lei, porque senão, não tem, não tem alternativa, tudo bem, você está restringindo o direito material, só pode valer dali para frente. Condições do regime aberto, o juiz pode impor outras condições, só que, olha a mudança que teve, fiscalização por monitoramento eletrônico. Não é obrigatório, não é obrigatório, veja, o juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão do regime aberto, entre as quais, me parece claro pela letra da lei, que é uma possibilidade, que não é obrigatória. Tá bem, ok? Novamente, questão de direito intertemporal, aqui, não me parece que seja uma condição que dependa do réu e, portanto, seja mais gravosa. É apenas uma forma de exercer a fiscalização do cumprimento. Não acho que aqui seja vedado para os crimes anteriores, tá? Aqui eu não acho. A saída temporária. Eu vou colocar aqui o slide. E eu quero primeiro que você veja... Vamos voltar comigo aqui. Saída temporária talvez seja das coisas mais polêmicas que existem hoje na sociedade. As pessoas se arvoram como altamente conhecedoras do tema. A nossa lei de execução penal, ela fez uma escolha. E a escolha foi retorno gradual à liberdade. Essa foi a escolha. Inclusive, o inciso 1 e o inciso 3 têm esse claro sentido de retorno gradual à sociedade. Agora, amigos, vejam, a lei revogou os incisos 1 e 3, só que o presidente Lula vetou os incisos 1 e 3. Ele vetou. Se o Congresso derrubar esse veto, vai ficar proibida a saídinha, vulgarmente conhecida a saídinha, para visitar a família. Com todo respeito, me parece um equívoco do legislador. Eu sei o que você está pensando. Professor, eu vi que mais de 6 mil presos não voltaram da saída temporária. Isso é um absurdo. Gente, o percentual é baixo. O número absoluto é alto. Só que o percentual dos que saem e não voltam é baixo. 4, 5%, 3%, algo assim. Sou de humanas. O número absoluto é alto. O percentual é baixo. Tudo na vida é custo-benefício. Me parece que os ganhos são maiores do que os custos. Os ganhos são maiores do que os custos. Eu acho que o presidente fez bem em vetar. Eu acho que ele fez bem em vetar. Agora vamos ver para onde caminha o Congresso. Uma outra coisa. O parágrafo segundo. Não terá direito a saída temporária de que trata o caput deste artigo, ou trabalho externo sem vigilância direta, o condenado que cumpre pena por crime de hondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. De novo aqui, com todo o respeito, acho que o sistema anterior, que foi mudado em 2009 por conta do tweet famoso das redes sociais, eu acho que o tweet anterior, a lei anterior, já era suficiente. Não terá direito a saída temporária que se refere ao caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime de hondo com resultado morte. Você tem direito de sentir raiva quando cometem um crime contra alguém que você não conhece, mas que te toca profundamente? Claro que tem. Eu também tenho. Eu também sinto. Óbvio que eu sinto. Sabe quem não tem direito de sentir raiva? O Estado. O legislador. O legislador não tem direito de atuar com raiva. Ele não tem esse direito. Ele tem que atuar de maneira sóbria, pensando no bem geral. E, de novo, me parece que no bem geral, estas restrições não fazem sentido. Eu discordo dessas restrições. Mas gostaria que vocês as conhecessem, porque elas vão, seguramente, cair na sua prova. Amigos, vamos lá. Condições do livramento condicional. Está lá agora, como condição facultativa, no 132, parágrafo 2, letra E, utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Aliás, deixa eu falar aqui. Me parece que é algo que é mais gravoso. E, por ser mais gravoso, vale a ideia de que não pode retroagir. Só vale para os crimes praticados a partir de agora. E a saída temporária? As restrições da saída temporária? Amigos, vale para a lei nova ou vale para os crimes anteriores ou não? Aqui vão surgir duas posições também. Me parece que vai se entender, de um lado, que não há direito, não é direito material. Eu discordo com todo o respeito, mas acho que vai prevalecer, que pode retroagir, porque não é direito material, mas sim direito processual, do que eu discordo. Eu acho um equívoco essa interpretação com todo o respeito. Está bem? Ok? Bem, mais duas observações. A monitoração eletrônica, diz lá o 146B, agora é expresso, o juiz pode definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, quando aplicar pena privativa de liberdade no regime aberto ou aplicar pena restritiva de direitos. Por se tratar de fiscalização e não requisito, não creio que aplique só aos crimes novos, acho que pode aplicar dali em diante, tá? Acho que pode aplicar dali em diante. E, por fim, deveres do condenado. Haverá, ele tem que adotar todas as cautelas sob pena de revogação do livramento condicional e conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. De novo, aqui, embora se trate de lei nova, o fato tem que ser posterior. Então, o fato que gera revogação tem que ser posterior, não cabe nem aí essa discussão sobre a regressão de regime. O que você achou dessas modificações? Você achou que foram boas? Achou que foram ruins? Eu tenho certeza que essas modificações serão cobradas na prova de vocês. Então, fiquem atentos a isso e compartilhe esse canal com aqueles que vocês conhecem. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.